Olá meu povo querido de Salvador, chegou a hora da mudança. Agora é a grande oportunidade que a nossa cidade maravilhosa tem. Voltar corretamente, Claudio Sena pra valer. Hoje, Claudio Sena com 38 anos de idade, com 25 anos de trabalho e convivendo na grande maravilhosa Cidade Baixa. Salvador precisa de mudança. Mudança na saúde, na educação, na cultura, na infraestrutura e em todo o nosso saneamento. Salvador precisa realmente nascer de novo. Salvador é histórica, mas Salvador não está turística. Precisamos tomar muito cuidado. A Câmara dos Vereadores vai ter uma pessoa representando muito bem que sou eu. Claudio Sena pra valer 14.024. Com certeza, vocês e todos correndo para um grande abraço. O abraço da felicidade, o abraço da vitória, o abraço que essa cidade merece ter. Vamos carregar a grande bandeira, a bandeira da felicidade, a bandeira da união, a bandeira da conservação de nossas ruas, de nossos becos, de nossos guetos, não importa onde for. Quero dizer a vocês que o vereador, ele é o olho da comunidade. E a comunidade olha o vereador como está aí nos seus serviços, nos seus projetos e também com propostas boas. Tudo que possa realmente ajudar de verdade esta grande comunidade, esta grande nação chamada Cidade do Salvador. Cidade que precisa de muito amor, paz e integração social no geral. Vamos ser boa conduta, vamos levar tudo para frente. Vamos fazer um pelo outro, vamos fazer a união. Eu sou PTB, Claudio Sena pra valer, Claudio Sena pra você. Espero vocês na Câmara dos Vereadores em 2013. Considerem, acreditem. Claudio Sena, 14-0-24. Ó espelho, tão meu companheiro, dentro deste grande palácio. Fala de mim, fala pra mim a verdade. E te pergunto, espelho, espelho meu, Existe alguém que possa trabalhar com amor pela esta cidade como eu? Claro que não, Claudio Sena. Você é o vereador que o povo quer. É tão fácil. 14-0-24. Vou repetir. 14-0-24. Vamos brindar a sua vitória, meu amigo. Claro que sim, meu amigo, é sede da verdade. Salvador precisa de mudança. 14-0-24. 14-0-24. Vai, brincadeira. Tira, mas foi bom, meu amigo. Foi bom. Foi ótimo. Foi ótimo, gostei. É um momento para a descontração. A cidade do Salvador está precisando realmente de muita arte, cultura, respeito. E 2013, que as pessoas tenham o seu direito de verdade. E saibam, gente, votar no vereador sério e veja a história desse vereador. Qual é a capacidade que ele tem dentro do seu território, na sua comunidade. Procure ver os faces, os projetos, procure ver o comportamento com suas famílias, porque esse ano o TEC pede direto. Vote certo. Analise a vida do vereador para poder você botar na Câmara pessoas que possam trabalhar de verdade pela nossa cidade do Salvador. Chega de brincadeira. Chega de ir leve atrás, disse-me-disse. Chega de deixar a população à toa. Eu sou Cláudio Sena, 38 anos de cidade baixa, 25 anos de trabalho. Trabalho sério, trabalho com eventos, realizei muitos sonhos. Tenho o meu projeto, o meu projeto com esporte e cultura. Tenho os meus sonhos e as coisas têm que ser realizadas. As coisas têm que ser real para o povo. Eu mesma que moro na Almirante Tavandaré, na Cidade Baixa, no Jardim Cruzeiro, estou cansado do desleixo. Isso me deixa triste. Estou sem cliente aqui na Cidade Baixa. Cliente da Cidade Alta que eu tinha. E hoje os clientes não vêm mais para a Cidade Baixa. Porque quando desce a contorno, quando se encontra na calçada, quando vai se aproximando ao caminho de areia, quando ele se sente na Cidade Baixa, ele não se sente em um lugar legal. Então faltamos muita segurança, faltamos muito desempenho na nossa infraestrutura. E assim são coisas e coisas. É muito problema que o Salvador se encontra. Salvador não merece. Salvador está precisando da união das famílias, o pró-educativo. Vamos jogar nosso lixo no lugar certo. Vamos ver o vereador que ano que vem vai estar na Câmara trabalhando para você. Vamos realmente reivindicar o direito do povo. Quando o povo grita, o grito é ouvido. E os vereadores, ano que vem, com fé em Deus, vão abraçar a calça. Vão trabalhar corretamente para o povo. Vai realmente falar com o povo de verdade. Vai mostrar o serviço. A Prefeitura do Salvador tem que se motivar. E todos nós, todos, em uma batalha só para uma cidade melhor. Porque Salvador é histórica, Salvador é bela, Mas Salvador não está turística. Então aqui, nesta gravação que fizemos, É uma sátira, de uma brincadeira. Mas pedindo a vocês, claro e evidente, 14-024. As grandes, na verdade, o chip vai agradecer. E eu agradeço a Deus, agradeço a minha mãe, a minha irmã, A todos nós que fizemos esse vídeo. E todos os vídeos que foram feitos. E vídeos melhores vão ser feitos. Porque o meu trabalho vai ser registrado para o povo de Salvador, Para as grandes comunidades, Começar a enxergar o prestígio que eu tenho por essa cidade. Sou Cláudio Sena. Um beijo no coração de todas as famílias solteiras paulitanas. Obrigada. Por nada. Cortou. Cortou. É isso aí. Cortou.